Isso aqui é um teste que você pode fazer Apertou, o motor parou de funcionar Certo? Esse teste aqui, quando você solta, ele volta ao normal Olá pessoal, temos aqui um motor monofásico Sendo comandado por jogos de boia, né? Uma boia superior, uma boia inferior Eu quero que você preste muita atenção na corrente que está passando aqui 3.56 amperes, 3.55, 3.54 amperes Ou seja, esse motor monofásico, eu vou te dar uma dica muito importante Que você vai aprender a ficar registrado na sua mente, na história da sua vida Veja bem, muito bem Veja, quando você tem um motor monofásico Ou um motor, por exemplo, trifásico Você vai ter que observar a corrente nominal dele de trabalho Ele tem aqui, ligado em 220 aqui em Pernambuco Ele está trabalhando com a corrente nominal de 4.8 amperes, certo? É a corrente nominal Ou seja, é a corrente nominal, é a corrente Normalmente ele trabalha com carga, certo? Sem carga, ele está dando uma corrente de 3.56 Então, isso está dizendo que está bom Se ele estiver vazio, como está aqui agora E estiver utilizando uma corrente muito maior E puxando 4.8 Ou seja, se você colocar uma carga Possivelmente ele vai estar trabalhando em uma corrente muito maior Muito superior do que aquela aqui Ele deveria estar trabalhando Tudo bem? Então, você quando for ligar um motor monofásico Ou um motor trifásico Observe a corrente nominal dele Ligue ele vazio Veja se a corrente está com a amperagem baixa, certo? Inferior a corrente nominal E aqui, você vai ter que prestar muita atenção Todas as vezes que você for colocar um motor monofásico Um motor trifásico dentro de uma linha Fazer a troca, fazer a substituição É necessário você saber qual é a corrente nominal Qual é o fator de serviço Ou seja, quantos porcentos a mais ele ainda pode Ele pode trabalhar Acima daquela corrente nominal Sem que aqueça ele de forma prejudicial Ou seja, você tem um fator de serviço aqui Indicado aqui na placa Que é o FS Que é 1.25 Ou seja, quer dizer que é 25% 25% a mais da corrente nominal De trabalho, certo? Só que você pode observar o seguinte Aqui em cima ele diz AFS AFS Corrente Com o fator de serviço Corrente Com o fator De serviço Que dá em torno de 5.4 5.4 Com a corrente de 4.8 amperes nominal Então ele vai atingir até 5.4 amperes A corrente Com o fator de serviço Ou seja, a corrente máxima Que ele pode atingir com a carga Sem que ele possa queimar De uma maneira que ele não possa queimar Certo? Ele sem carga aqui Uma coisa que você tem que observar Qual é o dispositivo que faz a proteção Do motor monofásico ou motor trifásico É o relé de metálico de sobrecarga Ou o disjuntor motor Então quando você for instalar os motores Na linha de fabricação Ou motobomba Ou qualquer outra forma de motor Que você vai estar utilizando É necessário você estar sabendo Qual é o tipo de queimamento Que você vai estar utilizando Para fazer a monitoração Da corrente que está passando ali Tá bom? E saber qual é o tipo de Regulagem que você vai fazer Eu tenho aqui um relébe metálico de sobrecarga Onde ele tem Uma corrente nominal De 4 até 6 amperes 4 até 6 amperes Então você vai fazer uma regulagem Você vai pegar Por exemplo Uma chave Certo? Como esta aqui Estrela Você vai fixar E vai fazer a regulagem Ele já está aqui programado para 4 Só que quando você for Pegar um relé de metálico de sobrecarga E você vai ver A corrente nominal do motor Aqui ele tem 4.8 Então você não pode deixar em 4 Você vai ter que deixar na corrente nominal De 4.8 em média Certo? Só que Como ele está vazio Ele vai precisar de cargas futuras E ele pode ir até 5.4 E por que não Eu não posso deixar até 5 Posso sim Então você vai deixar Ao invés de chegar a 5.4 Para ele desarmar Você vai deixar uma folga Certo? Que eu sempre costumo É uma dica que eu digo a você Se você tem por exemplo Esse motor Corrente nominal De 4.8 Que ele vai até 5.4 Então você poderia deixar Ir até 5.1 5.2 Certo? Vou deixar aqui Em 5 Amperes Para que ele não fique Nem próximo da corrente nominal E nem na corrente máxima Ele fique também Com uma folga dos dois E aqui você vai poder Fazer uma monitoração E assim ele não vai precisar Queimar esse motor Certo? Sempre que for fazer Passar uma corrente maior Ele vai detectar Esses contatos aqui Que são normalmente fechados Quando ele detectar Aqui embaixo Na fase que está passando Seja ele um motor Monofásico Ou trifásico Ele vai detectar Uma corrente maior Ele vai fazer com que Esses contatos aqui Que estão fechados Ele vai fazer A abertura desse contato Tem aqui esses dois contatos Que estão abertos Normalmente abertos E quando ele Atinge lá Descobre lá A sobrecarga Ele vai e fecha Esses contatos E esses dois aqui Que estavam fechados Eles vão abrir Então quando ele abre Ele vai e para O motor De funcionar Certo? Se você vir aqui E observar aqui Nesse relato de metade De sobrecarga Ele tem dois botões Tem um vermelho Que ele serve Para fazer um teste Caso der uma sobrecarga Será que ele parar realmente? Vamos observar Ou seja Ele vai cortar Esse fio aqui Ele está passando aqui A corrente elétrica Vem pelo preto Sai aqui pelo vermelho E vai Para o A1 Do contator Batendo o contator As fases vêm passando Para o motor Então ele vai romper Isso aqui é um teste Que você pode fazer Apertou Motor parou de funcionar Certo? Esse teste aqui Quando você solta Ele volta ao normal Chorou? Beleza E tem esse Esse outro aqui Esse botãozinho aqui Que você pode observar Este outro botão O que é que acontece? Ele faz o seguinte Quando você Quiser por exemplo Que quando ele der sobrecarga E automaticamente Depois ele Esse botãozinho Ele volte Você vem aqui E coloca Em automático Ou seja É automático Certo? E manual Ou seja Manual Quer dizer o seguinte Que quando ele der Sobrecarga Você vai ter que Precisar Ir lá novamente Apertar aqui Para que ele Possa liberar O seu acesso E caso E caso Você tenha Em automático Novamente Calma Não vá Se estressar Vamos com calma Aqui Se você Deixar Esse botãozinho Aqui em automático Quando ele desarmar Você só ir lá Na botoeira E armar Apertar a botoeira A chave seletora Ele vai funcionar Na chave boia Você botar Para cima Ou para baixo Você vai ver Que ele vai funcionar No automático Tá bom? Depois de um tempo Que ele começar A esfriar E você pode fazer isso Porém Se ele tiver Em manual Esse botãozinho Aqui tiver em manual Ou tiver aqui Apontando para o H Em manual Ele quer dizer o seguinte Em manual Ele vai Precisar Que você dê um pulso Quando ele tiver frio Porque ele esquenta O relé metálico De sobrecarga Quando ele esquenta O relé metálico De sobrecarga Ele esquentando Esse relé de sobrecarga Ele vai e faz Com que os contatos Abertos Fiquem fechados E o fechado Fique aberto E aí você vai precisar Vim aqui E dar um pulso Para poder ele fazer A liberação Automático Espera ele esfriar Você liga Numa botoeira Numa chave seletora Na chave boia E aí ele vai funcionar normal Em manual Não Em manual Você vai ter que vir aqui E fazer o acionamento Apertar aqui Para destravar E ele fazer O funcionamento Tá bom? Então Temos aqui Um multímetro Estão ligados aí A 3.47 amperes Deu uma diminuída Ligando aqui O motor Monofásico Num sistema De uma chave Boia Certo? Se você Colocar aqui Para baixo Para cima Colocando para cima Ele desliga Certo? Colocando para baixo Ele liga Simulando aqui A parte superior Inferior da boia Porém Eu quero que você Se atente A esse sistema Lembrando que Esse aqui É um motor Monofásico Ele tem O seu Comando Circuito de comando E tem o seu Circuito de força No circuito de Força Ele tem aqui Utilizando Um Disjuntor Bipolar Eu conheci também Como disjuntor Bifásico Só que Aqui estamos Utilizando fase neutro Passando por ele Passando aqui Por dentro de L1 E L3 Fase No L1 E neutro No L3 Passando pelo contator Esse releve metálico E esse contator Você percebe Que os dois Estão Acoplados Se você Soltar esses três Parafusos Ele vai se soltar Certo? E aqui Ele vai sair Com ele Em T3 E T1 E direto Para a alimentação Do motor Bomba No caso aqui Estamos utilizando Motor monofásico Temos aqui Também Um circuito Tem um DR Que serve para Proteção Para detectar Fuga de corrente Temos aqui Um disjuntor Monofásico Esse disjuntor Monofásico Quando você Observa Ele tem um circuito De comando Já fomos Feitos Essa ligação Você liga E insere As duas boias Com tanto a bola Superior Como a inferior Só que o cabo Ao invés dele Ir direto Para o A1 Do contator Para bater O contator E assim Ele passar As duas fases Se for aí Em outro estado Aqui em Pernambuco Fase neutro É 220 volts E em outro estado Fase neutro É 110 E fase fase Você utiliza Para chegar A 220 Então eu utilizei Aqui esse disjuntor Bifásico Simbolizando Que se for aí Na sua religião E você Na sua região E você for utilizar Duas fases Você vai ter que precisar Isso aqui Certo Lógico que aqui O neutro Você poderia enviar Aqui direto Para o A2 Do contator E enviar Para o motor Poderia Sim Sem precisar Passar por um disjuntor Bipolar Tá bom Mas aqui eu passei Simbolizando Se caso você fosse Utilizar duas fases Ou você poderia Também utilizar Aqui fase neutro Dessa forma Que também não teria Problema algum Então você vem aqui E insere Ao invés de ir direto Para o A1 Do K1 Você vai Passar aqui Por dentro Do contato fechado Quando ele detectar Sobrecarga Ele vai Abre esse contato Impedindo que chegue A alimentação No A1 E assim Fazendo com que O motor Ele funcione normal O teste Se desligou Peguei ele aqui Novamente Isso aqui é Um multímetro Digital Automático Tá bom Automático Já está automático Está aqui fazendo A amperagem Vamos aqui Dois barramentos De neutro De terra Sempre bom aterrar A carcaça do motor Vamos agora Simbolizar E esperar Que ele vai fazer A ligação Pronto Aqui está Mais uma aula Mais uma dica Do professor Douglas Guilherme Aqui no Universo da elétrica Qualquer dúvida Deixe nos comentários Curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos Deixe like Se você não é inscrito No canal Se inscreva Tá bom Um forte abraço E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau